Eu sei o que elas querem, baby Pra acabar com a gente, baby Pra acabar com a gente, baby Essas beats metem, baby Acredita nelas, baby Como que isso aconteceu Ontem eu te chamava de amor Hoje eu te chamo de ex Bora lá! Falei que mais cedo, cara Eita danado! Você já mataram quantas vezes? Três. Vamos ficar com a cara, vocês lembram? Dois a um pra mim Dois a um Nicolás Walter no histórico Desafio aqui, galera Vamos ver, né? É isso Quem começa? Eu também Magneto começa Nicolás Walter Magneto começa! Magneto que tá rimando Eu sou mais sagaz Se eu te vendo mais Que você sabe que na batalha Você anda pra trás Até porque rimando contra mim Eu sei que você é sagaz Eu sei que você é o voltinho Eu sou o voltão Você perde aqui em Goiás Mano, isso que acontece O talento cresce e você desaparece Mano, tu sabe que hoje Cabelo lono não te favorece? Se você parece a Xuxa Sabe com hormônio Ou se não é a Xuxa Você parece com demônio Não sei qual foi o pacto que vocês dois fizeram Ou qual foi o Exu que pra terra te trouxeram Não sei Ei, isso que aconteceu Você vai perder na aldeia igual você perdeu no Coliseu É o que a gente vai ver, carai Vamos lá Ai Ai Ei Tranquilão, tranquilão Tranquilão, tranquilão Tranquilão Entende o que eu faço, mano Ei Tá ligado, mano? Você falou que eu vou pra trás Só que nesse caso você não é nada inteligente Vou pra trás igual cura o Pira É um paradoxo Eu vou pra frente Te bater do tanto Quando eu posso agora Falou que já me ganhou No museu Eu acho que você ganhou Até falou de Coliseu Só que eu vou te batendo Não se encaixam Essas umas, mano Commutation Na verdade eu falo do cabelo Que parece até pra Xuxa Não parece um analógico De Playstation E mano Tá ligado, mano? Que eu não copo agora Na voz do flow Tô começando Faço o que eu posso Pois tô te matando Então Eu tô do vilão Você tá ligado, mano? Que eu vou te matando agora Com muito vocabulário Falou que eu pareço a Xuxa E com demônio? E com demônio? E ele cantando ao contrário Tanto quanto eu posso ir Não é um jaulo Eu pedi no Rio de Janeiro A história muda agora em São Paulo Ai, 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 ai Primeiro rádio da casa Magneta tá com o outro rola Walter repalteu Votação E aí? Nicolas Walter, galera de casa Meu mano, Lauro Quem levou melhor no primeiro? Nicolas 1 a 0 Terminou Começa É Rio Grande do Sul Vestas Rio de Janeiro Batalha da Almeida Chama por nós Oh! 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 Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, eu quero ver! Sangue! O que mais correu? Sangue! Ei, tudo bem né mano, vou te batendo de forma incomum Sabe que você é do coliseu, afinal você tem formato de um Só que eu tô tranquilo naquilo que eu posso, yao Eu sou rimador, sem budô, corredor Cê não entende a vida de um cladiador Mataram ou morrer para ter liberdade de pensamento Principalmente Sabe que eu chego e te bato? Chego rimando em qualquer vertente Grafite, breakdance, MC ou DJ Em qualquer um desses quatro pilares te ultrapassei Um conhecimento sempre sendo fundamental Mas sempre usar, sempre as artes Sabe como diria Jack, um estripador Vamos por partes, chego matando, vai da mesma maneira Sabe que eu chego assim? Chego contando uma história que funciona do início ao fim e tal Vem comigo né meu mano, sabe que a rima agora é bem-vinda A história do cara que matava o cara que era redondo Com pleno mais redondo é lindo E aí Marinélio? Vamos ter essas ideias, papai? Falando que não, não me tira Eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava Ei, 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 ei Ó Não só na lógico de videogame não Você errou nesse console É que pra te matar Magneto que tem um controle Você falou até de Jack estripador Só que eu não faço pano pra Jack estuprador Olha só! Isso que você faz Não vem dando essa ideia que hoje você vai pra trás Até porque você sabe na batalha você chora Achou que ser ela É o curuquilo e se perdeu com a caipora Aí, você não entende desse controle O Magneto rima, sabe? E hoje é desenrole O desenrole que eu faço aqui nesse momento Você não usou metade do seu argumento Até porque você tentou ganhar aqui do Magneto Falou, não dá por nada, chamou de bordo, achou que ia dar certo Só que você sabe que isso não convém Já te falei no Rio Não me chama de bordo se é bordo também E aí, galerinha de casa? Nigo na mão do Brasil Atacou Magneto respondeu Vocês decidem! Curte nosso movimento aí, curte os MCs Adquire seu produto aí, mano Dia 2 tem lançamento brabo, velho Tem esse aqui que é a aba torta Aquele que eu tava usando na minha primeira fase também A aba reta, mano Tamo junto, hein, galera Dia 2, hein Chega com a gente Magneto, galera de casa Já fale, quem levou o segundo ralo Dança no rock da casa! E agora que eu vejo a desgraça acontecendo 4-2-2-2, bate e volta A brinca na mão da Silva Ataca! Eu quero ver, eu quero ver! Eu amo! Eu amo! Eu amo! Toma, 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 Tom A cultura brasileira é caipira, caipora, que nosso tu fica, mas não cai Tem mais uma com a conversa, tranquilo, né, meu mano formando o meu universo Fazendo uma parada, mandou dele te matando, né, mano, por isso que converso Tanto com o beat, com a base, com a plateia, ao menos com você que nunca manda uma ideia Porque na verdade você nunca foi operário, se o rap tem o mapa e a rainha, você não entende da coméia Cê falou de caipira, eu entendi no fim, então vou ter que citar o pau justa de Jundiaí Eu vou te ganhar, cê é o favorito no papel, cê não é caipira, caipira é o carroceu Carrossel, mano, tipo o holandês, cê vai virar meu fakex, eu vou te matar agora ou na próxima vez Na próxima vinda sabe que agora cê se perde, não falar mentira só pro argumento de nerd Ele falou até de Carrossel, que lembra Larissa Manoela, mas do jeito que tu tá vivenciando Eu acho que isso não é premissa de favela, e quando eu te matar, né, mano, agora eu sei que a justiça é dela Porque esse cara simplesmente apenas gosta de linguiça na panela Não, até porque eu prefiro carne, isso não fez sentido ser mordinho pra meu charme Até porque é assim que eu me sinto bacana, o MC redondo como teve sequer pedido até a terra plana Sinceramente, cê sabe que eu te mato, o Nicolau, o Teixeira jogando de atacante Do jeito que ele tá falando, por acaso, é contradição hipofátrica criticar um elefante Por isso que agora eu vou rimando tanto quanto posso, mano, você tá ligado que isso em pudor Falando de paulista, eu lembro o Paulo Baia, eu sou o Paulo Valter, eu acho que vem ser dois Paulo Valter, esse jogador nem existe, mano, o Céu, a dentagem tira, vou te dar um conselho, eu desiste Até porque, sabe meu mano, que eu uso argumento mais lógico, eu sou o elefante, o maior que manda no zoológico Nunca mandou no zoológico, tranquilo, mano, você tá ligado que isso não só corre Eu sou rato da pista, rato de rima, quando chega o rato, não é elefante que corre Por isso que agora eu vou te bater no tanto quanto posso, a negada eu rimo no momento Cadê essa identidade pra você falar que agrede, porque pelo que eu leio, tamanho é documento Céu é rato de pista, para com isso e não finja, cê é o Ratatou e o West Sprinter Que eu não matava no garinja, cê não aprendeu nem com seu exemplar Cê vai treinar com a tartaruga pra ver se aprende a rimar Eita nanado, é isso que eu tô falando, terceiro round pesadíssimo Peguei a notícia na base, tamo junto galera, votação na sua tela, chega com nós A galera de casa votou do Nígola A Nígola A Nígola, mano Não, mano, Laura, não Fala comigo, que ele é o terceiro Nícolas, próxima fase Vamos aí pro Magneto Familiar Eu sei que elas mentem, baby Elas mentem, baby Eu sei que elas mentem, baby Elas mentem, baby Eu sei que elas mentem, baby Leas mentem, baby Já menem, baby Eu sei que elas mentem, baby Eu sei que elas mentem não